Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Ótima quinta-feira pra todo mundo, tá bom? Um beijo! Oi minha gente, bom dia pra vocês, e aí como é que vocês estão? Tô bem sumidinha né, eu tava resolvendo algumas coisas aqui de adulto, mas não consegui resolver né, não consegui, mas um dia nós conseguimos. Gente, tô na casa de Kátia, eu vou almoçar aqui, e depois eu vou subir lá pra casa, pra editar, pra gravar vídeo pra vocês tá? Hoje não tem vídeo no canal, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que não viu? Tá um frio aqui minha gente, tá um frio, vocês não tem noção não, eu só tô andando de blusa de frio. Ontem eu usei né, um casaco que eu vou levar pro Chile, não era pra mim ter usado, mas eu usei, mas eu vou levar ele assim mesmo, não tá sujo não. E não vai dar tempo pra lavar, porque ele é grosso, e aqui ó o tempo como é que tá, tudo formado pra chover. Mas é isso meus amores, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu povo! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. resolver, minha gente. Eu fui pra cá de Cátia, almocei. Depois voltei pra casa. Estendi uns tapetes que eu tinha lavado. E dei aqui, ó. Na minha digníssima cama. E dormi, meu povo. Dormi. Eu fui dormir, eu acho que era uma hora da tarde. Mentira. Era meio dia, alguma coisa, minha gente, quando eu fui dormir. Acordei quase quatro. Acordei três e meia. Aí levantei, tomei banho, ó. Coloquei um pijaminha aqui. Tô de pijama. Vou colocar uma meia também, porque gente, que frio é esse, hein? Que frio é esse, meu povo? É eu, hein? Oi, vidas! Fala comigo, bebê! Oxi, eu acho que eu tenho problema, minha gente. Cadê essa mão, tá bem? Ai, minha gente. Vou assistir agora um filminho. Eu sinto falta da minha casa Minha mãe senti minha falta Não, minha senhora. A vida é boa pra caralho, não sei porquê Eu tô chorando, eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui. Eu sinto falta da minha casa, minha mãe sentir minha falta Minha gente, eu tô comendo isso aqui, ó. Agora um doce Acabei de jantar Nós comemos o cachorro quente Eu e o digníssimo William ali fizemos cachorro quente pra comer Comemos Agora Vamos deitar aqui um tiquinho Já peguei meu maravilhoso doce de Nutella Não é Nutella não, gente É creme de avelã não sei o que, não sei o que Cacau branco sabor baunilha Gostei não, viu, desse doce Gostei não, mulher ruim Mas eu tô comendo que ele foi caro Aí Vamos botar uma coisa aqui pra assistir Dizendo ele que assistiu jogo de não sei o que O cara assistiu filme Novela Tem muitos anos que eu não assisti uma novela Eu não sei nem o que é novela mais Gente Eu tive que apagar Eu fui obrigada a apagar o vídeo aí O William me obrigou a apagar Mas eu concordo Eu concordo com ele Ele falou Caralho, eu tô feia Eu tô com duas camisas Parecendo um da roça Sim Mas é porque aqui tá muito frio, gente Ele tá com duas camisas Parecendo um da roça Ele me obrigou a apagar o vídeo Eu peguei e apaguei Não queria apagar não, né Porque eu sou Eu gosto da resenha Eu gosto da resenha, minha gente Mas eu fiquei com dó dele Vai que ele me processa Hoje em dia Todo mundo tá querendo processar O mundo todo Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma